Eu fiz essa música em homenagem ao meu avô, que morreu ano passado, aos 98 anos. Essa música tem várias partes diferentes, porque eu tentei retratar sentimentos de saudade e a ternura que ele passava pra gente, mas ao mesmo tempo momentos fortes, porque ele viveu muito e ao longo da vida dele ele passou por muitas coisas. Ele era italiano e na época da Segunda Guerra Mundial ele estava servindo ao exército. Então ele lutou sete anos da guerra, porque mesmo depois que a Itália saiu do conflito, ele foi preso num campo de concentração, onde ele já teve que cavar a própria cova. Uma bomba já caiu perto dele, mas não explodiu. Ladrões já incendiaram a casa dele, mas todos os quartos pegaram fogo menos do que ele estava. E apesar de tudo isso que ele passou e mais, ele sempre foi uma pessoa muito alegre, carinhosa e presente na minha vida. O final da minha composição é a variação de uma música chamada Mama, que ele gostava muito e encantava sempre. Que fala sobre o sentimento de um soldado que volta da guerra ao reencontrar sua mãe. O nome da minha música é Pertê Nono, que significa Pra Você, Vô. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.